Seja bem-vindo a Florianópolis. Endereço de belas praias, Santa Catarina se consolidou como um dos principais destinos de turistas, tanto do Brasil quanto do exterior. Pesquisa do Ministério do Turismo mostra que Florianópolis é uma das três capitais mais procuradas quando o assunto é lazer e o setor de turismo é o que mais cresce e emprega no Estado. Para receber bem o visitante, a Capitó Catarinense investe no setor de serviços, proporcionando assim novas oportunidades profissionais. E para acompanhar esse crescimento é necessário formar trabalhadores qualificados, capazes de atender a demanda. Mas pesquisa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina mostra que 73% dos trabalhadores da área não possuem certificação técnica para as atividades que desempenham. O que Santa Catarina precisa fazer, o que Florianópolis precisa entender é que o turismo é uma atividade profissional e que as pessoas para desempenhar essas atividades, elas precisam estar qualificadas. Porque um garçom, quando ele está atendendo uma mesa, ele não está simplesmente fazendo um atendimento, ele está vendendo aquilo que aquele estabelecimento oferece. E para ele vender aquilo que o estabelecimento oferece, ele tem que conhecer, ele tem que entender o que está por trás daquilo, o que é produzido na cozinha, da mesma forma que um recepcionista de um hotel. Se ele atende bem o cliente, o que vai acontecer? O cliente volta e indica esse hotel para outras pessoas. Então todos ganham com isso. Desde 2006, o IFSC Campus Florianópolis Continente atua exclusivamente na oferta de cursos de formação profissional do eixo tecnológico, turismo, hospitalidade e lazer, fortalecendo o setor e a qualidade dos serviços e atividades turísticas da Grande Florianópolis. A qualificação hoje é um dos principais pontos que a gente sempre aborda quando se discute com relação a turismo. O turismo, ele tem as belezas naturais, tem toda a estrutura que tem que ser criada, mas a qualificação de toda a equipe que está trabalhando no turismo, ela é muito importante. O IFSC exerce essa função muito bem, ela é muito competente. Aqui no Campus Florianópolis Continente, você pode escolher entre curso técnico, superior e de pós-graduação, além de uma variedade de cursos rápidos, todos gratuitos, uma oportunidade de se qualificar para o mercado de trabalho. Então preste atenção, porque eu tenho certeza que um desses cursos foi criado especialmente para você. Para quem já concluiu o ensino médio e quer atuar na área de turismo, lazer e hospitalidade, o IFSC oferece quatro opções de curso. Em eventos, gastronomia, guia de turismo e panificação e confeitaria. No curso técnico em eventos, você vai aprender a planejar, organizar e promover eventos. Ao final, poderá trabalhar em hotéis, clubes, centros culturais, empresas, ONGs, escolas, museus e muitos outros. O curso foi realmente voltado para a área. Todo o dia a dia do curso, era tudo ligado ao que realmente acontece no dia a dia da área de eventos. Então isso, as dicas dadas pelos professores, as aulas práticas que nós tivemos, tudo isso foi muito positivo e agregou muito. Não só a mim, mas a toda a turma, com certeza. Se você optar pelo curso técnico de gastronomia, poderá trabalhar na produção de alimentos e na elaboração de cardápios para bares, restaurantes, redes de lanchonetes, hotéis, bufês e empresas de serviços alimentícios. A experiência está sendo muito boa, os laboratórios são bem montados, a gente trabalha diretamente com o produto, geralmente, no máximo, em duplas. E o curso é bem prático, a carga prática é bem maior que a carga teórica, o que é bem legal. O técnico em guia de turismo é preparado para receber e conduzir pessoas ou grupos durante translados, passeios e viagens. Informa os visitantes sobre as opções de roteiros e aspectos socioculturais, históricos e ambientais do local visitado. O mercado de trabalho é amplo, agências de viagens, operadoras, organismos turísticos públicos ou privados. Eu já trabalho no mercado, já atuo como um mercado internacional e realmente o que eu vejo em sala de aula é o que está acontecendo, é muito conectado com a realidade. O curso é muito bom, eu recomendo, eu tenho certeza que vai dar um up na minha carreira. Você também pode ser um técnico em panificação e confeitaria. Este curso desenvolve técnicas e habilidades nas operações básicas do processo de fabricação de produtos servidos em padarias, confeitarias, restaurantes, catering, bufês e meios de hospedagem. O curso de panificação em confeitaria do IFSC me proporcionou muito conhecimento porque o ambiente é um ambiente muito agradável, a estrutura do IFSC é muito boa, existe uma troca de conhecimento muito legal entre aluno e professor e isso me proporcionou hoje, abriu meu próprio negócio. O curso todo me acrescentou para que hoje eu possa ter uma carreira profissional bem-sucedida. O IFSC também tem opções para quem quer fazer um curso superior ou então uma pós-graduação. São duas opções de graduação, o curso de tecnologia em gastronomia e o de tecnologia em hotelaria. O tecnólogo em gastronomia planeja, gerencia e operacionaliza produções gastronômicas, atua em diversas fases do serviço de alimentação e bebidas. Ao concluir o curso, o aluno terá capacidade para empreender e gerenciar o próprio negócio. Depois de 25 anos fora da vida acadêmica, retornei, estou no IFSC já no segundo semestre, o curso é interessantíssimo, a estrutura é ótima, insumos, tudo que se precisa se tem aqui, então eu recomendo. O tecnólogo em hotelaria forma gestores para administração operacional dos meios de hospedagem e de turismo também são capacitados para os serviços de assessoria técnica, consultoria e pesquisa no setor de hotelaria. Eu não sou de Florianópolis, eu vim do Maranhão, consigo vivenciar um futuro bem promissor aqui na cidade, uma hotelaria que eu considero bem completa, no sentido de que tem diversos hotéis como resort, hotel de luxo, pequenos hotéis, hotéis econômicos, então eu consigo ver uma formação para mim, para os meus colegas de turma também. Quem continuar no curso, quem ficar, pode ter um grande futuro aqui mesmo na cidade. Se você já tem um curso superior na área educacional e quer fazer uma pós-graduação, a especialização em educação para a diversidade, com ênfase em educação de jovens e adultos, vai lhe interessar. O curso é na modalidade à distância e voltado para a formação continuada de professores e gestores educacionais. Além de ser aluna, ex-aluna do curso do IFESC, eu sou professora também dos cursos técnicos do IFESC, e esse curso trouxe um pouco de compreender melhor esse público jovem e adulto, que é o público-alvo dos nossos cursos, e também um pouco do que é a educação no Brasil, a história. Então, o curso do IFESC foi muito gratificante na minha vida. O IFESC oferece também cursos rápidos de qualificação. São mais de 25 oportunidades. Veja algumas das opções. Inglês e espanhol para o turismo, pizzaiolo, governança, garçom, cerimonialista, organização de eventos, serviços de vinho, higiene e manipulação de alimentos, padeiros, sushi-men, cozinha brasileira, cozinha do mar, dentre outros. O PROEJA é um programa nacional de integração da educação profissional com a educação básica na modalidade de jovens e adultos. Uma oportunidade de você concluir o ensino médio e, ao mesmo tempo, garantir uma formação. Quem já completou 18 anos pode ingressar nos cursos do PROEJA e não há limite máximo de idade. Para mim foi muito bom. Depois que eu voltei a estudar e comecei a fazer o curso, aprendi muitas coisas que no ramo que eu trabalho não sabia, me ajudou muito e, além disso, ainda fui promovida. Hoje eu sou supervisora onde eu trabalho. Eu era cozinheira. A RID Certifique é um programa de certificação de saberes adquiridos ao longo da vida. Você que é profissional do turismo, da hospitalidade ou do lazer mas não tem qualificação reconhecida, pode buscar a certificação e o diploma no IFESC. O IFESC é uma escola aberta a todos. Você também pode participar desta história e desenvolver sua capacidade produtiva. Conheça outros programas da instituição. ETEC, UAB, Pronatec, Mulheres Mil, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, além de outros. Como vocês viram, o IFESC tem um curso gratuito e de qualidade que se enquadra no seu perfil e atende a sua necessidade profissional. São centenas de vagas. Então não perca mais tempo. Faça sua escolha e matricule-se. Quer saber mais? Todos os cursos, informações e inscrições estão disponíveis em www.continente.ifesc.edu.br. Dúvidas? Ligue gratuitamente para 0800 722 0250. Venha fazer parte desta rede. O IFESC está presente em 20 municípios do Estado de Santa Catarina e certamente tem uma oportunidade para o seu projeto de vida. O IFESC está presente em 20 municípios do Estado de Santa Catarina O IFESC está presente em 20 municípios do Estado de Santa Catarina O IFESC está presente em 20 municípios do Estado de Santa Catarina em 20 municípios do Estado de Santa Catarina